Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. No plano com o sistema de coordenadas cartesianas usual, o gráfico da função real de variável real f de x igual a x⁴ menos 10x² mais 9 cruza o eixo do x nos pontos a₀, b₀, c₀ e d₀. Assim, é correto afirmar que a soma de a² mais b² mais c² mais d² é igual a... Perceba que todos os pontos se cruzam em 0, 0, 0, 0 no y. Portanto, seria a mesma coisa que o y ser igual a 0. Se o y é igual a 0, quer dizer que a f de x é 0. Portanto, 0 igual a x⁴ menos 10x² mais 9. Se eu chamar o x² de um delicioso morango, nós teremos o seguinte, x⁴ será morango² menos 10x morango mais 9. Então, vamos ver os possíveis valores dos morangos. Por soma e produto, a gente sabe que a soma dos morangos é igual a menos b sobre a, ou seja, a soma dá 10. E o produto dos morangos dá c sobre a, no caso, 9. Se a soma dá 10 e o produto dá 9, quer dizer que os números são 9 e 1. Quer dizer que os números são 9 e 1. Mas esse é o valor do morango e não do x. Para eu voltar ao x, basta substituir o morango por x². Então, x² é igual a 9 ou x² é igual a 1. Portanto, x será igual a mais ou menos raiz de 9. Ou seja, x é igual a mais ou menos 3. Ou x é igual a mais ou menos raiz de 1. Portanto, x é igual a mais ou menos 1. Então, estamos diante das quatro raízes. Supondo que a é menos 3, b é menos 1, c é 1 e d é 3. Então, a² mais b² mais c² mais d² será igual a menos 3² mais menos 1² mais 1² mais 3². da 9 mais 1, mais 1, mais 9. 9 mais 1, 10. 1 mais 9, 10. 10 mais 10, 20. Corresponderá à alternativa C.